Tava cantando no barzinho E o sol dourando doce Aí olhei pra multidão Levanta o copo pra cima e faz uma declaração Tava cantando no barzinho E o sol dourando doce Aí olhei pra multidão Levanta o copo pra cima e faz uma declaração O DJ tirou o som Ouvi uma voz em alto tom O meu amor é você O meu amor é você E eu olhei pra multidão O meu amor é você O meu amor é você Tava cantando no barzinho E o sol dourando doce O meu amor é você E eu olhei pra multidão O meu amor é você O meu amor é você Aposto com o amor da sua vida Que tá aí do seu lado E fala assim ó O meu amor é você